E o nosso bate-papo de hoje é com o cantor e compositor Oswaldo Montenegro, que está com um disco novo na praça, Vida de Artista. Tudo bem Oswaldo? Tudo bem, graças a Deus. Está com um disco novo, fala um pouquinho aí do seu disco, Vida de Artista. É duro ter uma vida de artista Oswaldo? É duro e é fascinante. Acho que é sobre isso que o disco fala, sobre a glória e a tortura de você ter a tal da vida de artista, que a vida de artista é uma vida que vem como sina. Quem é artista não conseguiria ser outra coisa. É escolhido? Eu acho que é mais do que escolhido, é sina. É uma coisa que você não poderia nem escolher, porque já está em você e você não aguentaria fazer outra coisa. Então é isso que eu quero homenagear nesse disco. E você está nessa vida de artista há quanto tempo já? Há muito tempo, desde adolescente em Brasília, que eu dedico 24 horas do meu dia a isso. Total. Você não tem outra atividade? Não, não. Desde os 15 anos que eu penso, durmo como arte. Você se projetou nos festivais. Como é que foi o início da carreira, Oswaldo? É, eu tive uma carreira que no início era bem universitária, era bem restrita a uma coisa um pouco elitizada culturalmente. Eu vinha da dança, do teatro, fazendo trilhas para cinema, para teatro, que é uma coisa que é vista por uma minoria. E o festival me possibilitou atingir o grande público. E agora, como é que está a vida de artista? Acabaram os festivais, ficou mais difícil? Eu acho que cada vez é mais difícil no Brasil a chegada do artista novo. Eu acho o Brasil um país estrangulado culturalmente, porque tem uma crise econômica clara e tem uma crise uma crise de fé, uma crise ética, que não é tão clara, mas é tão grave quanto. E como é que você explica o fenômeno de cantores, por exemplo, uma cantora como a Xuxa, que vendeu em dois LPs, ela conseguiu a quantia modestíssima de quase três milhões de dólares. O que está acontecendo? Os empresários não têm mais aquele olho em cima dos grandes talentos da MPB, Oswaldo? Não, eu acho que é uma questão de estrangulamento mesmo. O mercado é restrito. A indústria do show business, ela tem dificuldade de ousar, ela tem medo de ousar, porque ela tem medo do prejuízo. E num mercado restrito como o nosso, o prejuízo é uma coisa muito presente, é um fantasma que está o tempo todo perto. E o brasileiro, ele está desacreditado, entende? Ele tem medo de tudo. E no momento que um povo tem medo de tudo, a arte dele cai, a arte dele não floresce. É preciso ousadia para fazer arte. A arte não se faz com juízo, com bom comportamento. A arte se faz com loucura e ousadia. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida. Como é que é esse visual seu, Oswaldo? Há uma dúvida que eu tenho também. O seu nome é Oswaldo Montenegro mesmo ou é um nome de artista? Não, é meu nome mesmo. Meu nome é Oswaldo Viveiros Montenegro. E esse visual aí todo pessoal, chapéu, a barba, como é que você explica isso? É para chamar atenção mesmo ou é você, Oswaldo, assim? Olha, eu acho que... Eu não tenho certeza não, mas eu acho que essa coisa do chapéu vem do meu avô. Eu tive um avô pianista e que marcou muito a minha infância, a imagem. Hoje em dia eu penso isso, não sei se é por causa disso a mania do chapéu. Mas eu me lembro muito dele de chapéu tocando piano e tal, que é o instrumento que eu gosto muito de tocar, é o piano. Então talvez seja por causa do meu avô, mas eu nunca pensei muito nisso. Talvez por causa dessa vida também de estrada, acho que a estrada tem a ver com chapéu, né? Talvez seja uma mania, não sei, eu nunca pensei muito nisso. Mas eu sempre tive, assim, uma tendência para o velho chapéu e para a barba. E a barba? Porque a barba geralmente esconde alguma coisa que a gente não quer mostrar, né? Mas você é um homem bonito, por que a barba? Não, eu não tenho nenhuma razão específica para usar barba. Acho que eu uso barba pela mesma razão que você usa cabelo comprido, pela mesma razão que você usaria curto. Uso porque uso. E agora falando um pouquinho do pique do artista, como é que é a vida de artista aí pelo Brasilzão? Tá fazendo turnê, tá mostrando seu novo disco? É, eu tô numa turnê enorme, né? Vamos desde do Rio Grande do Sul até Manaus. Quer dizer, é uma oportunidade grande de ver os vários Brasis, né? Que cada lugar no Brasil tem uma cara diferente. Isso é muito rico de se ver. Dá uma tonteira, sim, mas é uma tonteira feliz. E como é que você prepara o seu físico para essa viagem sem fim? Eu cuido muito da parte física. E a espiritual? Também. Eu cuido da parte espiritual fisicamente. Eu dou longas caminhadas, me alimento de uma maneira especial, procuro dormir sempre que posso na excursão, porque é uma torada. Você não imagina o que é você sair de um teatro para o aeroporto, do aeroporto para o teatro. E mais do que o cansaço físico, é uma sensação de tonteira que dá. De uma espécie de uma solidão feliz, mas uma solidão estranha que a gente vive. Me diz uma coisa, qual que é a sua religião, Oswaldo? Eu sou anarquista sexual carnavalesco de esquerda. E já que o assunto é o Papa, né? O Papa vem aí, todo mundo falando a mesma coisa, né? O que você gostaria de falar para o Papa? Se você tivesse a oportunidade de assoprar alguma coisa no ouvido do Papa para depois ele passar para o povo, qual seria a mensagem? Eu não falaria nada, viu? Eu acho que toda religião merece respeito, toda crença merece respeito, mas eu acredito piamente no não sei. Eu acho que todas as certezas do mundo geraram tragédias. A pior coisa que existe no mundo é uma pessoa com convicção absoluta. Todo debilóide é convicto. Eu nunca vi um debilóide em dúvida. Eu acho que a característica do homem inteligente é não ter certeza de nada. É saber que não sabe nada. Então isso me faz ter um certo horror aos obcecados, aos radicais, né? Nada como lembrar Sócrates. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. É genial. Uma vez o Caetano Veloso me falou uma coisa que eu achei linda. Ele falou, Osvaldo, você é um radical de centro. Eu acho que é isso. E agora vamos falar um pouquinho dos planos para o futuro, Osvaldo. Olha, eu gravo mais um disco esse ano em outubro. Estou com uma companhia de montagem de musicais em São Paulo, na qual eu não atuo. Eu só dirijo, que está com uma peça chamada Noturno atualmente em cartaz. Então, para o final do ano, eu faço esse novo disco e um projeto em Brasília, com 100 jovens de Brasília, bailarinos, atores, chamado Veja Você Brasília. Essa sua companhia faz parte do seu lado circense? É um pouco o meu lado de direção, né? É um pouco o lado de querer manter contato com o jovem ator, bailarino, com a mistura das artes. É um pouco querer misturar e, principalmente, o lado da aventura. Porque o lado do cantor tem como aventura a viagem, mas há uma estrutura em volta de mim, que é a gravadora, que é o teatro e tal. Agora, esse não. O lado da montagem é uma aventura constante de conhecer gente, de aprender com essas pessoas e de montar coisas que misturam as artes. Eu sou uma pessoa que, se não fosse contratado para viver da emoção, eu estaria tranquilamente internado num asilo agora. Graças a Deus, me pagam para eu botar essa emoção para fora. Eu agradeço a Deus todo dia a profissão que eu tenho, porque ela me salvou. Agora, falando em emoção, canta aí um trechinho de uma música que marcou na sua vida. Sempre tem uma preferida, né? Ah, várias músicas marcaram a minha vida. Posso falar uma que eu gosto? Pode. A do Condor. É linda essa música, né? Canta um pedacinho para a gente. O Condor é interessante. Eu fiz essa música para uma peça sobre Castro Alves, uma musical sobre Castro Alves, que Miguel Falabella estava dirigindo e me encomendou essa música. Canta um pedacinho? Claro. Quando vou o Condor, com o céu por detrás, traz nasa ao sonho, com o céu por detrás. É linda. Agora a sua preferida, né? Para encerrar a entrevista. Vamos lá. No centro de um planalto vazio. Como se fosse em qualquer lugar. Como se a vida fosse um perigo. Como se houvesse faca no ar. Valeu Natal. Até o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.